O que você está chorando? Fala, vamos, mãe. É muito chorão. Tchau. Tchau. Cadê a irmã? Cadê a irmã, você não está chorando? Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal. Meu nome é Erika. O vídeo de hoje vai ser de rotina. Eu estou no mercado do Apoio Mineiro. Como vocês já sabem, outras pessoas não, né? Eu geralmente faço compra no Apoio Mineiro, que ele é atacado e varejo. Eu vou estar fazendo a compra de marco. Vou estar focando hoje nas promoções. Vamos ver o que a gente vai encontrar de bom. O que eu consegui gravar, eu gravo. Porque pode ser que está tocando música e eu não consiga gravar. O que eu consegui falar, eu falo. As promoções que tiver, eu mostro para você. Então, se você gosta desse vídeo, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo. Deixe o like. Compartilhe. Está eu, Diego e Antônio. A Alicia ficou na casa da vó dela, que ela vai treinar até que me dou mais tarde. Então, vamos lá acompanhar essa compra de hoje. Eu já peguei meu carrinho aqui. Agora a gente vai lá comprar. Vamos ver se a gente encontra. Promoção boa aqui hoje. Guaraná Pão está com um preço em conta também. Tem esse Guaraná de 3 litros aqui. Está com a data curta. Dia 4 do 3. Aqui, ó. Fanta de maracujá. Vou levar uma dessa hoje. Eu vou comprar esse açaí aqui, ó. Que eu comprei desse aqui, eu gostei. Esse aqui, ó. De açaí. Original eu gosto. Esse aqui, eu achei melhor. O temperinho que eu gosto, geralmente, é o tempero do chefe. Mas, geralmente, não está vindo mais. Eu gosto dele, mas está difícil de encontrar agora. Vou pegar um de arroz. Do Nordeste. Um de feijão. Perceitão. Esse macarrão aqui, ó. O meu é bem grande. 8,49. E hoje, né? Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Então pessoal, eu cheguei em casa aqui, eu tô gravando outro dia, porque ontem eu cheguei mais tarde. Vou mostrar algumas coisinhas que eu comprei. Já vou começar mostrando isso aqui, ó. O marrom glacê. Que é o doce de batata doce. Eu lembro que quando eu era criança, né? Só rico que comia esse doce aqui, ó. Só que eu não lembro o gosto mais do marrom glacê. Quem já comeu o marrom glacê e gosta, comenta aí. No próximo vídeo eu vou fazer abrindo e comendo pra vocês verem como que é. Só sei que era um doce que só rico comia, mas hoje em dia tá um preço mais em conta. Se eu não me engano, acho que tá 20 reais, sabe? Mas pra gente que era pobre, né? Comer o marrom glacê, meu filho, era luxo. Vou mostrar algumas coisinhas. Topei o pão de queijo de um quilo. Geralmente eu acho na airfryer, né? Que é mais prático. Presunto. Mussarela. Palha de aço. Buxa, né? Sabonete. Sabonete. Comprei algum sabonete. Creme dental infantil pra alícia, né? Yantony também. Desodorante. Sabon que eu gosto esse aqui, porque não tem cheiro. Vocês já sabem também. Eu tenho alergia. Detergente. Eu não comprei muita coisa não, porque mês passado ficou muita coisa aqui em casa ainda. Porque os meninos estão indo pra escola, então. Estão consumindo bem pouca coisa. Produto de limpeza. Comprei esse aqui. Mas aqui em casa ainda tem. Doce de pêssego que Yantony ama. Esse aqui ele é ferrugem. Come até pedra. A alícia não come muita coisa não, mas Yantony come muita coisa. Todinho. Chocolatado pra ela levar pra escola, né? Vitamina também. Pra ela levar pra escola e Yantony. Todinho, 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 chocolatado. Pra ela não atender a alícia, né? Comprei o leite condensado. Creme de leite. Esse aqui é mais o produto de limpeza, né? É biscoito. Comprei esses biscoitos aqui. Tarta obriguita. Ó, esses. Que é pra ela levar pra escola. E comer também, lanchar também. Esses aqui. Passatempo. Os wafer. Esses. Eu gosto desse aqui, ó. Meu preferido. O que eu mais gosto é esse. Esses aqui. De morango. Chocolate. Esse biscoitinho que salpete aqui pra Antony, que ele ama. Porque aquela é ferrugem. Café. Eu gosto de extra força. Eu gosto de leite. Eu gosto de três coração. Gosto desses dois. Ainda tem, acho que, mais um pacote ou dois lá no armário. Farinha de trigo. Macarrão. Vou pegar esse espaguete aqui. Esse aqui. Pai nosso. Eu gosto de fazer sopa. Bacon. Picadinho. Já vim picadinho. Prestou barba. Iogurte. Comprei esse. E comprei esse aqui. Ontem já tomou um. Hoje eu vou pra escola. Marrom glacê. O da NET. A massa de pastel de rolo. Que a gente vai tá fazendo pastel. Essa linguiça aqui. Fininha. Calabresa, né? Eu tomei nosso. Não comprei muita coisa. Porque essa semana que vem. A gente vai viajar de novo, né? Pra variar. Capsulnudon. Sazon nordeste. Arroz. E feijão. Corante. Eu não gosto muito desses corantes não. Mas é o que tinha lá. É requeijão. Três requeijões. Três. Cebolinha desidratada. Timichurri. Tempero do chefe que eu gosto. Não tá tendo. Tô muito triste. Porque é o que eu gosto. Esse espetito aqui. Cebola e salsa. Pimenta mexicana. Que eu gosto. Pizza. Pimenta mexicana. O miojo. Que não pode faltar. Galinha. Carne. Carne. Galinha. Também tem mais lá no armário também. É. Tardinha. Feijão. Azeitona. Molho de tomate. Quatro. Azeite. Meu acabou. Tempero. Tempero. Dois óleos. Coca-Cola. Tava na promoção. Guaraná também. Mas tava com a data curta, né? Próximo de vencer. Mas como ela vai consumir rápido. O energético. Eu gostei desse. O guarapã. A fonta de maracujá. Aqui suco. Aqui suco. De uva. O chocolatado. Pra eles lancharem. Aí tem vitamina. Aí são eles. Vitamina. Chocolatado. Suco. O arroz. Açúcar. Deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa. Eu acho que só. Já comprei carne. Já tá na geladeira. Fruta. Já comprei. Foi ontem de ontem. Não vou mostrar. Porque a gente já tirou algumas coisas. E já comeu. Ah, também tem o creme de cabelo. Também. Desodorante. O papel higiênico. Tá lá dentro. Eu acho que foi isso. O copo de hoje foi isso. Vou mostrar o valor agora. Mas também tem essa bala aqui, ó. Essa bala aqui eu amo, ó. Eu acho que no mais foi isso. O valor da compra. Essa compra aqui. Foi R$ 675,93. Como ela já comprou carne e verdura e fruta, já gastamos R$ 200,00. Então, até agora foi R$ 875,00, né? Não compramos muita coisa, porque a gente vai viajar para não perder, principalmente iogurte, fruta e verdura, requeijão, para não perder, né? Então, a compra de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Ative o sininho de notificação. E até o próximo vídeo. Fica com Deus. Forte abraço. Dá tchau? Quer não? Tchau. Tchau.